E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica muito simples, mas que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Nesse vídeo você vai aprender como ler documentos e arquivos em PDF em voz alta pelo seu PC ou notebook. E o melhor, você não vai precisar baixar nem instalar qualquer aplicativo extra. Isso porque a função que eu vou te mostrar está embutida no navegador Microsoft Edge. Vamos ao passo a passo completo. Então para fazer isso você vai precisar apenas ter o Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft que já vem com o Windows. Então você vai abrir aqui o seu explorador de arquivos e aqui você vai acessar aquele arquivo em PDF que você deseja fazer a leitura. Aqui está o meu. Então aqui é super simples, basta você clicar com o botão direito do mouse sobre ele. E aí você vai até a opção abrir com. Aqui pessoal, você vai selecionar para abrir com o navegador Microsoft Edge. Então aqui está ele. Clique em cima. Com o documento aberto é bem simples. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, aqui na parte superior. E você já vai encontrar a opção ler em voz alta. Então é só você clicar em cima. Aguardar um pouquinho. O período de validade da garantia é estender-se a por três, três meses após o término da vigência contratual. E ele já vai começar a ler aquele documento em PDF para você. Aqui você pode dar o play e o pause, tá? Olha só. Dá para avançar aqui, ó. Você também pode retroceder. Clica aqui. E ele volta. Você também encontra aqui o menu opções de voz. Configurar a velocidade dessa leitura. No meu caso está aqui em normal, mas se você quiser você pode deixar em lento ou mais rápido. E também pode escolher a voz que você deseja utilizar. Por padrão ele vem com a voz da Francisca. Mas você tem aqui vozes femininas e masculinas. E em vários idiomas. Em português você tem basicamente duas vozes. Uma feminina e uma masculina. Vou colocar aqui a voz do Antônio para a gente poder experimentar. Vou clicar aqui no play. E como é possível ver, funciona muito bem. Você tem várias opções de vozes. E você pode utilizar de forma gratuita. Sem precisar instalar nada no seu computador. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. Do outro você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.